Deixou o cargo de presidente do Conselho Europeu há poucos meses, mas agora, no cargo de presidente do Partido Popular Europeu, Donald Tusk continua a batalha contra a deriva autoritária em alguns Estados-membros da União Europeia, no caso, a Hungria. Numa carta escreveu que muitos membros do PPE, que reúne os partidos de centro-direita europeus, estavam contra a expulsão do partido Fidesz, liderado pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Mas em breve terão de reconsiderar essa posição, disse Tusk, que considerou imorais as medidas extraordinárias tomadas por parte de Orbán para lidar com a pandemia da Covid-19. O primeiro-ministro húngaro ficou com poder praticamente absoluto e sem limite temporal, pois aprovada esta segunda-feira, nova legislação sobre o estado de emergência no país, que tem uma das mais baixas taxas de infecção por Covid-19 na União Europeia. O processo para a expulsão do Fidesz do PPE arrasta-se, mas poderá ter chegado o momento do centro-direita decidir se este partido respeita, de facto, os valores democráticos e os princípios da União Europeia.